Tá aí, Carlos Artoros, Diligente Réori. Vai chegar no Campanelli lá por fora. 24 competidores vão se alinhar para o Platinum Jubilestakes 2022. Grupo 1, uma das provas mais aguardadas de velocidade do ano. Tudo pronto, atenção, foi dada a partida para o Platinum Jubilestakes 2022. Grupo 1, de Arminho Branco, vai tomando a primeira colocação. Romyfer, Ligiro, tirou Romyfer, um curva inteiro para o competidor Artoros lá por fora. Segundo, em terceiro, Campanelli, em quarto, Maratiano, em quinto, Caio Filho, o Princes lá por fora. Em sexto, 18, Hansel Friedo, depois da quarta aqui por dentro. 17, na Manta Azul, Bona Branco, 9, Crown, depois vai Dobor Bublo lá por fora. O Corral Free, mais pelo centro, depois vai Mesal, Dragon, Symbol, Tordilha aqui por dentro. Gustavo Weston, também por dentro, também por dentro. A Rainha Elizabeth, corre Kingsley, depois Diligente Réori, Repromance, A Case of You, Great Ambassador, King Royce, Garzo, Tordilha aqui por dentro, depois na sequência vai Correndo, Granada e Erguardo, e Crítio de Força lá por fora, de Azul, da Godoff, um Kutum, Artoros por fora, e Vadrim. Isso é demais, vamos da primeira metade, segunda metade do retão, e na ponta do Compitidor. Aqui por dentro, de Azul, Bona Branco, vai tomando a ponta, Navelcrawl, para o Compitidor. Artoros, Piro Centro, Correndo em segundo, Campanelli, em terceiro, De Borbublo, Correndo em quarto, Crítio de Força lá por fora, de Azul, da Godoff, Correndo em quinto, Sacrid, Repromance, e na ponta, por dentro, Navelcrawl, Crítio de Força, a força por fora, Artoros, Piro Centro, vão brigando pela primeira colocação, por dentro, na ponta, Navelcrawl, por fora, Crítio de Força, em segundo, totalizador, cruzam o disco, final, e o aparelho da Godoff, por dentro, Navelcrawl, por fora, Crítio de Força, pelo centro, Artoros, em terceiro, Campanelli, Sacrid, Highfield Prince, vamos aguardar os demais, Vitória, e o mais cachim de quatro anos, da Grã-Bretanha, do Bowen, na Kombi Live, por dança, e criação, e propriedade da Godoff, Navelcrawl, azul e boa, né, branca, aqui por dentro, com James Dury, no douros, treinamento de John Lapeble, Navelcrawl, lá por fora, o titular da Godoff, em parelho da Godoff, Navelcrawl, em segundo, Artoros, em terceiro, Campanelli, em quarto, vai passando Sacrid, Highfield Prince, e os demais competidores, Vitória de Navelcrawl, uma das provas mais aguardadas do ano, de velocidade, Platinum Jubilis Day, em 2022, grupo 1, 2º colocado, Crítio de Força, a laçãozinho da Godoff, Vitória de Navelcrawl, levando, aí, essa prova de 24 competidores, aí tivemos Forfé de 3, eram para se alinhar 27 competidores, impressionante a quantidade de cavalos na prova, e ainda fizeram Forfé 3 competidores, não foi apresentado Green Shield, também, Red Power ainda, Ventura Diamond, daí o Navelcrawl com James Dury, vencedor do Platinum Jubilis Day, 2022, Grupo 1, segunda colocação, Concrete de Força, a parede da Godoff, Artoros, foi o terceiro, Campanelli, quarto, Sacrid, na quinta colocação, aí, Navelcrawl voltando, aí, daqui a pouco vai estar do InnoCirco, um abraço e até a próxima!